e estamos ao vivo muito boa tarde a todos tô começando aqui essa live agora vou dar continuidade à produção dessa obra de arte que eu tô fazendo desse do do cliente Wellington eu tô produzindo essa arte para vai ser de presente para a namorada dele né ele me encomendou para dar de presente para ela já fizemos bastante coisa né desde segunda-feira produzir toda essa esse trabalha toda essa todo ele né o cliente agora vou estar produzindo o negócio da frente vou estar produzindo aqui é a namorada dele e vou estar produzindo com vocês e respondendo a dúvida de vocês beleza a parte como está produzindo essa parte aqui da festa eu vou estar fazendo só uma base mesmo é bem escura como vocês podem ver já fui trabalhando aqui no outro dela trabalhei toda essa parte do outro eu trabalhei ele todinho já ele já foi já tá feito talvez eu volte para dar alguns retoques depois mas por enquanto essa é o que realmente pra mim já tá legal ele né mas talvez eu volte depois para fazer alguns outros retoques e hoje eu vou estar produzindo ela vou estar produzindo essa parte da testa dela beleza vocês podem estar mandando dúvidas perguntas que ou qualquer coisa que quiserem falar que conforme eu for produzindo aqui eu vou estar olhando e respondendo beleza o que vocês estão achando do trabalho até aqui algum de vocês aí já está acompanhando essa lá e as lives desde segunda-feira tô fazendo live desde segunda né e segundo eu tô fazendo live toda dessa parte dele e hoje eu vou estar produzindo ela a parte da testa dela desenhista comum sabe sabe meu amigo boa tarde muito obrigado pela presença aí que top cara muito obrigado fico feliz tá gostando deu bastante trabalho para produzir tá dando né com esse cabelo dela aqui vai dar um trabalho danado mas eu vou gravar todo o processo de produção do cabelo dela que é um cabelo bem bacana mesmo mostrar todo o processo de produção muita gente me pergunta como é que faz para desenhar cabelos como dela cacheado e vou mostrar também vou gravar por falar no youtube o processo de produção aqui eu vou estar fazendo uma base mesmo nessa região com lápis hb fazer uma base aqui como eu fiz aqui como eu sempre começo né quem tem acompanhado minhas lives sabe eu sempre começo fazendo uma base de tons tons mais claros e depois eu vou aplicando tons mais escuros é porque dá um resultado mais homogêneo dá um resultado é prepara o papel das graduações mais mais escuras né com os tons mais escuros pelo menos nesse papel aqui que é um papel um papel mais poroso faz uma preparação primeiro com lápis mais claro e depois vira aplicando os tons mais escuros porque se eu já vim direto com um tom muito escuro essa parte dela mesmo é um tom bastante é bastante contrastado a pele dela também é uma pele negra é uma pele um pouco mais contrastada né não é igual a dele que tem essa parte aqui bem clarinha do brilho não a pele dela até nos pontos claros é um tom um pouco mais escuro então por isso eu preciso vindo com outras camadas eu fui direto com tom mais escuro vai ficar muito granulado e não vai ficar bacana não vai ficar bonito é não vai ficar com aspecto bonito que a parte dela naturalmente tem aqui o primeiro faço essa base toda com lápis hb quero agradecer a todos que estão entrando na live muito obrigado pela presença podem mandando perguntas dúvidas ou qualquer coisa que quiserem falar e que conforme eu vou estar olhando aqui eu tô com os comentários aqui olhando e eu vou estar respondendo beleza aqui é só uma base mesmo fazendo uma base de tom dos tons mais escuros pra depois eu vim com outros tons mais claros né trabalhando com papel higiênico com agora vou aplicar meu papel higiênico pra já dar uma homogeneidade nos traços espalhando esse grafite né desenhista comum tá usando hb sim esse daqui é o lápis hb tô usando deixa eu ver se dá pra mostrar aqui hb faço primeiro uma base com ele com um lápis hb beleza eu sempre faço isso eu fiz isso nesse trabalho todo aqui né sempre começa com uma base primeiro para depois eu vim com tons mais tons mais escuros o aspecto granulado pai pai rafael seis boa tarde fera boa tá aí meu amigo muito obrigado pela presença solito arte salve 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 meu amigo boa tarde boa tarde a todos aí que estão entrando na live dado pela presença aqui com o próprio papel com a própria sujeirinha do papel higiênico vocês podem ver eu já venho trazendo um esfumaçado nessa região eu já vou trabalhando toda essa região aqui já conheci essa sujeirinha só que tem que ter cautela para não manchar o papel né aplicar com cautela que se eu apertar com muita força vai manchar o papel m m art realista oficial boa tarde boa tarde meu amigo obrigado pela presença everton 2005 boa tarde boa tarde boa tarde a todos aí que estão entrando muito boa boa tarde a todos boa sexta-feira todos também uma ótima tarde sexta-feira quem aí é desenhista aí que tá produzindo hoje me conta aí solito arte você acha mais fácil usar o método grid para tirar o esboço depende cara depende viu é nesse caso aqui eu uso eu ia usar o decalque só que eu achei mais difícil como é que eu faço o decalque no caso eu imprimo a folha né só que aonde eu imprimo eles só imprimem tamanho a quatro então no caso teria que imprimir umas quatro folhas eu não achei eu não consegui tirar as medidas corretamente no celular para poder imprimir no caso dessa folha aqui em específico então não achei legal mas depende da situação sabe nesse trabalho é que eu achei melhor o grid agora já em outros eu também depende do momento por exemplo uma encomenda que você tem que ser mais ágil ser mais assertivo no traço talvez um decalque seja mais bacana que você tira o traço mais rapidamente com mais precisão é talvez se você querer estudar textura de pele texturas muito avançadas é um decalque seja mais adequado talvez você querer estudar realmente soltar como soltar mais o seu traço às vezes um esboço à mão livre é o adequado para você estudar então depende da situação assim no meu ponto de vista beleza se você souber também tirar o o grid é bom aprender a tirar o grid certinho porque o grid não é qual o tamanho dessa folha o tamanho dessa folha é chover lembra 40 de largura e 50 de comprimento beleza é significativamente grande e eu não achei vantajoso tirar no esboço de decalque nela eu não consegui né aí eu fiz o grid deu super certo grid de um centímetro tá esse quadradinho aqui cada quadradinho tem um centímetro mas varia para cada situação tá eu vi em ma se realista oficial eu sou desenhista assim pouco bacana meu tá produzindo bastante hoje como é que tá a produção aí eu faço com decalque solito arte eu faço com decalque e a mão livre foi legal é bom eu curto usar o decalque assim em algumas situações é o decalque ele agiliza né o o processo de produção mas a gente não pode ser apegado a ele né a gente tem que também fazer o esboço à mão livre treinar praticar porque senão a gente não aprende realmente a soltar a mão a fazer trabalho da a mão solta né fazer um trabalho mais livre usar a a criatividade soltar a criatividade aqui eu só tô fazendo realmente uma base mesmo eu faço várias camadas de do mesmo lápis até alcançar o máximo de tom que eu consegui com o mesmo lápis daí depois quando eu ver que eu já bati o pico do lápis da graduação do lápis aí é que eu vou trocando para outras graduações aqui é uma parte bastante escura a parte que tem um contraste bem grande que também o cabelo dela é um cabelo bem encaixado né tá tudo vindo por aqui nessa parte aqui então primeiro tô fazendo essa base para depois eu começar a fazer o cabelo dela vai ser um vai ser bem bacana de produzir essa esse cabelo dela é um cabelo bem bonito e bem trabalhoso também que eu tô vendo aqui vai ser um negócio bem trabalhoso solito arte é verdade mas mesmo assim tem quem fala que se você faz o decalque você não está desenhando o que eu acho bobeira cara depende né da situação porque tipo é no caso uma encomenda por exemplo é cada caso um caso não é que a pessoa não não o decalque ele não tira o mérito do desenhista né porque tem muita gente que se fizer um decalque ali ela vai tirar o traço mas não vai saber fazer o trabalho assim né vai saber é trabalhar o de sombra tonalidades vai não vai saber então o cara que faz um decalque ele faz um trabalho bem feito ele tem mérito sim como desenhista o problema é quando a pessoa ela fica muito apegada àquilo sabe então ela não consegue fazer um desenho sem o decalque entende ela não consegue se virar não consegue tirar um esboço ali mesmo que não saia perfeitinho como o decalque faz mas que ele ele saiba se virar né na mão livre esse é o problema do da pessoa ficar apegada ao decalque é mas quem fica falando que o desenhista que usa o decalque não sabe desenhar geralmente a gente que não sabe desenhar de fato e que não vai saber encarar uma folha de papel ali mesmo decalcada ela não vai saber fazer esse jogo é um jogo de luz e sombra é o jogo do realismo não jogo de sombra de profundidade então a gente não pode ficar apegado né que também depende da situação você tem uma encomenda para fazer alguém te encomendou você faz um decalque ali é muito mais prático e muito mais assertivo né você não vai errar o traço porque vai sair um traço correto as suas chances de acessar são altíssimas o traço e vai ser bem mais rápido de esboçar e tudo mais então é uma agilidade né o que não que não é legal é você realmente você ficar apegado só ao decalque senão você vicia deixa eu ver m artes realista oficial estou quero começar um desenho aqui então mete lenha aí meu irmão cai para dentro mete lenha aí no papel e vai dar show depois me manda aí no direct aí para eu ver o seu seu trabalho beleza sendo todos muito bem vindos que estão entrando na live agora muito obrigado pela participação aí pela presença todos que quiserem mandar perguntas aí podem ir mandando que eu vou respondendo aqui conforme eu for vendo beleza o que vocês estão achando do trabalho achando tá ficando bacana quem tem acompanhado as lives desde desde quando eu estou produzindo ele né eu estou produzindo desde segunda-feira ele essa encomenda em si né de onde você é litoral de são paulo fechou trabalho por aqui tem alguém ainda do litoral de são paulo também santos aqui eu acho que aqui eu já bati o tom máximo aqui do hb eu vou estar trabalhando agora com 2b eu vim com um lápis 2b aqui e eu vou trabalhando com ele solito arte capital não litoral de são paulo onde eu moro no litoral de são paulo em santos a bachada santista aqui com 2b eu já vou começar a dar um tom mais acentuado aqui nessa parte mais escura eu não vou escurecer muito ela porque eu vou fazer todo o escurecimento também do do cabelo dela aqui tem todo um cabelo esboaçado aqui que eu vou produzir e aí conforme eu for primeiro eu faço essa base de tom né preparo o papel para depois eu vim com os um lápis mais escuro um 4b um até um 8b aqui com a borracha e nisso eu já vou escurecendo junto a testa dela já faço logo um remate e aí 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 a mão do corte show qual a folha que você usa e o tamanho irmão a folha que eu tô usando aqui é é a canção 200g beleza tô usando canção 200g tô usando o lado mais poroso dela se não me engano é o é o verso dela e o tamanho dessa folha é 40 de largura tá e 50 de altura de comprimento beleza 40 de largura 50 de comprimento sejam todos muito bem vindos que estão entrando na live e entrando na live agora muito boa tarde obrigado pela presença M. Artes Realista Oficial Mano, por que eu queria Peraí Mano, por que eu queria uma dica sua Porque o desenho é em folha A3, então pode mandar a dúvida Preciso saber qual que é a dúvida Se eu conseguir te responder aqui Eu respondo, beleza? Ou no direct, não sei Dependendo do que for Fechou? Aqui eu pego bem na ponta do lápis Porque eu quero ter bastante leveza na mão Eu não estou buscando precisão Estou buscando primeiro fazer uma base de tons Então Eu pego bem na Bem na ponta final do lápis Porque o meu foco aqui não é precisão É só realmente Dar uma base de tons É só que eu vou fazer uma base de tons Vamos lá. M-A-C Realista Oficial. Pra fazer média para os desenhos. Média? Como assim média? Não... Não entendi a sua pergunta. Pra fazer média... Não entendi. Se você puder me explicar melhor... Beleza? Não entendi a sua pergunta. Então me manda lá no direct, beleza? Porque eu não entendi a sua pergunta direito. solito arte estou achando esse método bastante interessante vou tentar usar na minha próxima encomenda é cara facilita bastante o método de grid eu de grid de grid como de decalque eu acho os dois bem bacana sempre a encomenda dependendo da situação né o grid num centímetro eu faço num centímetro para ajudar na precisão eu também dou super bem mas quando eu quero agilidade né eu preciso agilizar o trabalho eu vou na ou quero uma precisão mais assertiva mesmo é não quero demorar muito no processo do esboço aí também uso um decalque que cai super bem aí a gente tira o traço certinho importante na encomenda em qualquer trabalho né é você ser assertivo realmente tirar um termo um esboço bem feito e esse é o mais importante é um processo bem repetitivo mesmo de de camada sobre camada acho que aqui já a terceira camada que eu faço do do lápis 2b mas é muito importante esse processo né para poder realmente preparar o papel para quando for trabalhando para fazer a escala de tons né tons mais escuros e se eu já viesse logo aqui com um tom muito escuro no caso essa parte é uma região muito escura ou fosse você já trabalhando com o cabelo ea ficar um aspecto muito granulado não é ficar legal e não o método de sombreamento a não tem a entendi agora para usar esse médico sombreamento de camada sobre camada no caso eu uso esse método aqui nessa folha tá essa foi um papel bem poroso então usa nessa foi agora agora em papéis mais lisos quem tem menos porosidade tudo mais menos granulações aí também às vezes não cai bem fazer esse método é bom você aí com uma graduação um pouco mais escura tudo é teste mesmo você testar os materiais que você tá usando beleza beleza isso é muito importante solito arte eu prefiro esboço mas o grid não costumo usar bom eu também uso pouco ele né eu não uso muito ele mas quando eu uso assim eu prefiro usar o decalque ele é mais assertivo mas é bom você aprender todos os metros né é sempre bom saber todos os metros se tiver dúvida de quiser aprender como usar o decalque eu explico posso te mostrar como é que faz você me chama no direct eu te mostro beleza não tem segredo é bem simples é até 11 um cara se não me engano é o vitor silva artes eu posso te mandar um vídeo dele ele ensina direitinho como é que faz o decalque ele tem um vídeo no canal do youtube dele que é muito bom percebe que só nesse processo assim de construção ainda nem comecei a fazer detalhamento nem nada só tô fazendo uma base mesmo e já vai começando a ficar perceptível as áreas de onde há profundidade né onde há luz sombra tudo mais as áreas mais escuras solito arte vou enviar um trabalho meu pra você avaliar pode ser bom eu não sou professor mas pode me mandar sim que eu posso dar um olhar sim tranquilamente beleza mas eu não me considero um professor que tem assim sabe o mérito de ficar avaliando e apontando os defeitos e as qualidades dos trabalhos dos outros né eu me sinto um mero aprendiz até hoje eu acho que a gente sempre tem muito que aperfeiçoar mas pode me mandar aí para eu dar uma olhada beleza vai ser um prazer e aí você já me chama já te ajuda aí nessa questão também no grid e tudo mais fechou se você quiser aprender claro eu já fiz uma camada bem homogênea né de toda essa parte aqui eu tenho que destacar aqui para não perder a sobrancelha aqui tem a sobrancelha dela só para não perder mesmo mais ou menos aqui pronto aqui foi só uma base mesmo bem homogênea que eu fiz é agora vou ter que trabalhar toda essa região aqui vou trabalhar os cabelos né aqui tem vários pontos de brilho por aqui tudo mais que dá a sensação de da testa dela né o as marcas de pressão da testa dela e bom finalizando a live por aqui vou trabalhando focado aqui deixa eu só ver a última comentário que fizeram aqui solito arte mais uma visão de fora uma crítica nos ajuda a evoluir é claro sempre é um sempre um olhar de outra pessoa perante que a gente faz sempre nos ajuda a ter um outro ângulo né é muito importante muito obrigado a todos aí pela participação pela presença espero que tenham gostado da live muito obrigado a todos que mandaram perguntas espero que eu tenha ajudado de alguma forma e qualquer dúvida pode me mandar lá no direct que eu vou estar respondendo beleza e forte abraço a todos aí uma ótima tarde uma ótima sexta-feira a todos falou falou